Hoje vou mostrar minhas escolhas para decorar varanda gourmet, área externa, área de lazer, casa de praia. Vamos conferir? Olá pessoal, eu sou Isabela de Andrade, arquiteta do Instagram Ideia Arquidecor. E a convite da Ferreira Costa é vir aqui na loja aproveitar as festas de verão. Essa estação que a gente ama e quer aproveitar de todas as formas possíveis. Gente, eu amei esse balcão. Eu amo esse tom de madeira com rifadinho na frente e as banquetas amarelas. Nem se fala, né? Minha cara. Eu amo essas cadeiras porque elas são super leves, funcionais, podem ser usadas na parte interna ou externa. Pode cair comida, pode cair bebida. E além de lindas, tem um precinho ótimo. Essa mesa é super bacana porque ela é multiuso. Além de mesa, ela vira banco. É perfeita para aquele ambiente que você tem pouco espaço e não usa a mesa todo dia. Pode usar também para relaxar, para receber os amigos, para fazer uma leitura. Super funcional. Falou em verão, falou em churrasco, né? A churrasqueira tem que estar uma. E aqui na Ferreira Costa tem para todos os gostos. Diferentes tamanhos, a tradicional de tijolinho ou essas que dá para a gente revestir com diferentes porcelanatos, pintar, abusar da criatividade. As opções de móveis de área externa estão incríveis, resistentes a sol e chuva, lindos e com excelente preço. E aí, gostaram das minhas escolhas? Curte o vídeo, se inscreve no canal da Ferreira Costa, ativa as notificações e também já baixa o app da Ferreira Costa para não perder nenhuma oferta. E aí, gostaram do vídeo, se inscreve no canal.